No final do ano passado, uma pessoa muito popular em Januália realizou um evento solidário. Alimentos e fraldas descartáveis foram arrecadados e entregues aos abrigos de idosos João XXIII e Lar de Jesus. No dia 23 de dezembro de 2019, Pedrinho Gastabala recebeu os amigos durante a realização de um evento solidário em agradecimento à regressão de um tumor diagnosticado na próstata. Um mês depois, as doações de alimentos e fraldas foram divididas para duas entidades filantrópicas que acolhem pessoas idosas. É o caso do Lar de Jesus, atualmente com 22 pessoas. A coordenadora Maria Emília Pereira agradeceu. Se todo mundo fizer um pouco, todas as instituições e todas as pessoas realmente que necessitam, vai ter um conforto melhor, vai ter uma alimentação melhor, porque na verdade a nossa sociedade precisa disso, de pessoas que façam a diferença. E Pedrinho, numa ação tão simples, que ele acha que é simples, mas assim, numa coisa tão grandiosa que trouxe para a gente, como ele falou, que a quantidade queria que fosse maior, mas para a gente a quantidade foi ótima. É a nossa necessidade, entendeu? Então, assim, a gente agradece, na verdade, essa iniciativa dele e fica muito feliz dele ter nos escolhido e nos beneficiado com essa ação. As doações também atenderam 30 idosos do Lar João XXIII. Os produtos são sempre bem-vindos, destaca Cristiane Dias, gerente da entidade, que ressaltou a atitude de Pedrinho em pensar no próximo. A gratidão, a palavra de ordem, a gente fica feliz e gratos por receber essas pessoas solidárias a esta causa, a esta casa, com esses idosos, é um lugar que precisa realmente de ajuda. A gente só tem a agradecer e nós desejamos a ele muita sorte, saúde, que ele continue esse cidadão de coração bom, um cidadão do bem, e que ele seja muito feliz. Pedrinho destacou os januarenses, que sempre estão abraçando as causas sociais. Januária é uma cidade, o pessoal acha que não, mas de pessoal muito prestativo. Quando se fala em doações, a gente anda frequentando bingos, sorteios de pratos, que doações sobram, igual aconteceu comigo. Para mim isso aqui foi uma surpresa, muito, e uma surpresa grata, que eu agradeço a Deus e agradeço a todos que compareceram lá. E bom demais isso aqui, bom mesmo. E destacou que não houve despesas para a realização da festa. Nós tínhamos o intuito de pagar todas as despesas, mas as pessoas não aceitaram. Então a gente tem que agradecer. E aproveitou para antecipar o próximo evento solidário. Nós vamos ter outro mês de julho, já está programado, já está programando. Pela data, muita gente não foi, porque a data de final de ano é meio complicada, mas mês de julho já é uma data mais leve em relação a programações familiares, mas a gente já está programando para mês de julho. A gente vai ver aí outra, uma data para mês de julho, mas já está quase tudo certo já, em termos de atrações, a gente vai estar divulgando.